Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês já pensaram em adicionar creme de leite na mussarela? Se não, assista essa receita e veja que receita fácil e maravilhosa vamos fazer! Primeiro, vamos começar ralando 200 gramas de queijo mussarela. Estou ralando aqui na parte mais grossa do ralo. E já vai curtindo e compartilhando essa receita com seus amigos, porque para você não custa nada e para nós é muito importante e nos ajuda muito pessoal. Vou passar a mussarela para uma vasilha aqui e adicionar os outros ingredientes. Agora vamos acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas e 350 gramas de polvilho doce. Dá para fazer com polvilho azedo também. E isso vai depender do seu gosto ou do polvilho que você tiver aí na sua casa. Vamos misturar muito bem a massa. Comecei aqui com uma colher, mas temos que colocar literalmente a mão na massa pessoal. E você já tinha visto essa receita de pão de queijo com apenas 3 ingredientes? Deixe aqui nos comentários para eu saber. E coloque também de onde é que você está nos assistindo, porque eu quero saber até onde chegou essa receita. Não sei se vocês perceberam, mas não coloquei sal, pois essa mussarela aqui que comprei está muito salgada. Então experimente um pouquinho da sua massa para ver se vai precisar colocar mais sal ou não. Olha que massa bonita pessoal! Esse aqui é o ponto da massa. Quando ela não gruda mais na mão. Agora é só enrolar essa massa. Ela rende bastante pessoal. Fizemos duas formas. Viram como é fácil essa receita de pão de queijo? Ela é mais fácil que a receita tradicional que temos que escaldar o polvilho, mas igualmente gostosa de fazer e muito rápida. E nem leva tantos ovos também. É demais essa receita. Agora só temos que levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 35 minutinhos. E está prontinho o nosso pão de queijo de 3 ingredientes. Receita fácil, rápida e saborosa. Uma delícia! Acompanhada com um cafezinho passado na hora, então... Quero aproveitar para mandar um grande beijo para Marcela Costa Correia, de Pitangueira, São Paulo. Muito obrigada pelo carinho, Marcela! Espero que tenham gostado, meus amores! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!